...longa escalada, buscando em os teus braços o fazer E sinto que já está perto a chegada de conseguir, consumir o seu Eu sinto que já estou chegada por mim, dessa grande montanha de amor E nunca for a escalada, por isso eu me sinto vencedor E continuo a longa escalada, buscando nos seus braços o prazer E sinto que já está perto a chegada de conseguir, consumir o seu Ave Maria, dá esse jeito Eu sonhei na minha vida Só quero e vivo pensando em você E sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Quando estou longe e viajo com a mente na busca de encontrar você Saudade aperta o meu coração E sempre sonhei na minha vida Só quero e vivo pensando em você E sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Foi você quem quis Toda mulher Tem o direito de viver e fazer o seu homem feliz Se você escolher o homem errado Ninguém é culpado Foi você quem quis Não faz assim comigo não Não, raparinha não Dói, ói Comendo depressa Meu coração Não faz assim Comigo não Dói, ói Comendo depressa O coração Um homem bandido Não se satisfaz Só com uma mulher Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve estar melhor que eu Foi ela que me disse adeus Amigo Amigo Ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato Do meu coração Coração Amigo Ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato Do meu coração Amigo Ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato Do meu coração E aí E aí E aí Obrigado.